Do exclusivo, a polícia apresentou agora há pouco o suspeito de violentar e colocar fogo na própria vizinha. A vizinha, uma adolescente de 13 anos de idade. Esse é o figura. Veja o que ele falou pra nossa equipe. Pode rodar. Um dependente químico que não mede esforços para ter a droga. Estava doidão, drogado. Muito ruim. Estava vindo salgueiro, pancado, doidão. E aquela velha droga leva a gente para o mau caminho. Um jovem em que o vício pela cocaína o transformou num criminoso frio. Por ser usuário de droga desde os 12 anos de idade, o perfil dele acabou se tornando frio. Porque mataram uma pessoa por causa de um celular de 100 reais e duas tablets. Tirar a vida da pessoa. Com tamanha crueldade. Anderson Muniz de Assis, de 22 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Alcântara, em São Gonçalo. Ele é suspeito de esfaquear e incendiar uma adolescente de 13 anos. O motivo? Omitir o furto de pequenos bens e de 100 reais, subtraídos na casa da vítima. Ele sabia que os pais tinham cedo para o trabalho e a menina saía antes deles. Quando ele entrou na residência, ele viu a porta dos fundos da cozinha aberta. Diante da oportunidade, ele entrou. Ao sair da residência, a vítima estava tomando banho. Ele, com medo de ser reconhecido, aplicou uma gravata na vítima. Ela caiu, perdeu os sentidos. Ele pegou os objetos e tentou sair de casa. Mas ele ficou, na cabeça dele, com receio de que ela pudesse ter por vista. Com frieza, ele falou com a nossa equipe sobre o crime que cometeu. Para roubar. Só queria pegar uma pertença para trocar no salgueiro. Para tentar pegar um dinheiro para me cheirar mais, entendeu? Só queria saber de usar droga. A adolescente permanece internada em estado grave no Hospital Alberto Torres. A jovem teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 70% do corpo. O crime aconteceu na última segunda-feira pela manhã. Mas, chegar ao criminoso não foi uma tarefa fácil. A primeira hipótese era de que a tentativa de homicídio tivesse ocorrido para ocultar um possível estupro. Na cena do crime, os peritos encontraram impressões digitais que levaram à identificação de Anderson. Um vizinho que conhecia a rotina daquela família. Vamos falar no clima, depois. Na casa do suspeito, os policiais encontraram a roupa que o Anderson utilizou no dia do crime, o tablet que ele roubou da casa da vítima e o isqueiro, que segundo o próprio criminoso, foi utilizado para tear fogo na adolescente de apenas 13 anos de idade. Todo o material apreendido será encaminhado à perícia. A faca utilizada no crime não foi encontrada. Anderson foi indiciado pelos crimes de roubo e homicídio triplamente qualificado. pelo emprego do fogo, por não dar chance de defesa à vítima e também por tentar garantir o crime inicial. Se for condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Mas, por enquanto, o suspeito está preso temporariamente. A polícia tem 30 dias para juntar todas as provas, fechar o inquérito e apresentá-lo ao Ministério Público, a fim de conseguir a prisão preventiva do criminoso. Até lá, a denúncia inicial de estupro pode ser incluída no processo. Podemos dar nada, embora ele tenha negado que tivesse cometido esse estupro. E não temos elementos hoje para garantir que houve ou não. Estamos dependendo da peça técnica.